Salve, salve, salve! Estamos em Chique, Chique Bahia, fechando com chave de ouro. O penúltimo vídeo, vou fazer uns vídeos aí da zona rural, Capão do Martim. Logo, logo estou indo ali em Capão do Martim, Alto do Gonçalo, fazer os dois vídeos que faltam para me encerrar. Alô, Wilson! É o Wilson passando ali. Então, eu vou encerrar, viu, pessoal? As publicações nas outras páginas. De vez em quando ainda vou fazer uns vídeos aí no canal do YouTube Rafael Meira de Oliveira. Mas da feira foi o último vídeo desse ano, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. avisando vocês que vamos fazer mais um, dois ou três vídeos e vamos parar, né? Mas eu quero que você se sente bem em Chique, Chique. Aí tem uma pessoa que diz, ah, você precisa aprender a falar. A falar porque, meu amigo, você ouve as minhas publicações se você quiser, né? Esses que falam assim é porque tem inveja da minha pessoa. Tem inveja da minha pessoa, não gosta de Chique, Chique. Talvez a mulher deu uma gaia, a mulher botou um corno. Aí fica desesperado. Tudo em Chique, Chique é ruim para essas pessoas. Então, se Chique, Chique é ruim, você muda, né? Você pega suas coisas, vai procurar lugar bom, vai mudar. E o outro, eu faço, eu volto a fazer minhas publicações aqui porque eu tenho muitos seguidores. E meus seguidores aqui não podem ficar sem vídeo. Muitas vezes eu faço os vídeos aqui por causa dos meus seguidores, né? Que eles merecem esses vídeos. Todos eles merecem esses vídeos. Eu agradeço a Deus e todos os meus seguidores que estão curtindo as minhas publicações. O pessoal da Boa Vista passando a ler, né? O pessoal da Boa Vista. Então, desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Meu, muito obrigado, né? Agradeço de coração. Alô, Fábio, não é? Da loja aí, ó. Olha a loja aí. Onde move... Moves Decor. Eu acho que é isso, né, pessoal? Alô, Fábio, não é? Aí é o nome da loja de nosso amigo Fábio aí, viu, Fábio? Não vou fazer o comercial porque tem que pagar, viu, Fábio? Meu amigo Fábio. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né? Então, encerrando aqui o letreiro, né? É o último vídeo aqui do letreiro. Como foi o último vídeo da feira, é o último vídeo do letreiro. Alô, meu amigo. Tudo de bom pra vocês? Um abração. Então, estamos na BA052. Eu quero agradecer a vocês. Às vezes eu não falo o nome da loja, né, pessoal? Pra não fazer comercial, né? A gente não ganha nada com isso, mas mostra o nome, né? Aí nós não falamos o nome da loja porque tem que patrocinar, né? Eu sou maratonista, eu sou maratonista aqui de nossa cidade. Então, a gente precisa de apoio, precisa de patrocínio, então. É isso aí. Eu estou mostrando a BA052. Eu vou encerrar as minhas publicações, né? Aqui na cidade de Chiquichique. E agradecer muito de coração, né? Porque vocês curtiram as minhas publicações. Aqui é Rafael Raio, né? Aqui diretamente da cidade de Chiquichique. O sol aqui está muito quente. Toma muita água aqui em frente da escola Ézidra Rocha. Aqui na cidade de Chiquichique. Pessoal, toma bastante água pra hidratar. Esse dia eu estava tonto, tonto, né? Ô, meu amigo! Tudo de bom pra você? Pessoal do Correio ali passando. Um abraço pra meu amigo ali. Meus seguidores. Então, esses dias eu fiquei tonto porque o sol é muito quente, rapaz. É bastante quente. Até eu que sou a favor do sol. Eu estava me sentindo muito mal, né? Porque o sol está quente demais. Está 36 graus, mas está com quente. Está com 60, né? Aqui é a cidade de Chiquichique. Muito quente. Então, tem uns que criticam meus vídeos. Fala coisa com coisa, mas não patrocina maratonista. É mal amorado, né? Tem uns aí, uma meia dúzia aí. Que vem com coisa política pra tirar pro vento político. Só vive de política. Não ajuda os atletas. Não ajuda uma treta da nossa cidade. O legítimo filho da nossa cidade ainda fica falando merda por detrás. E vai pros infernos. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Agradeço a todos os meus seguidores das redes sociais, né? O abençoado, meus seguidores. Eu agradeço de coração que Deus abençoe todos os meus seguidores, né? O Natal vem aí. O primeiro do ano vem aí. O dezembro vem aí. O ano já está terminando. Eu quero ver vocês bem, com saúde, com seus familiares. Aqui, mostrando a cidade chique-chique. Aqui está bastante quente. Pessoal da região de Erecer, aquele abraço. Pessoal do Barreira. Luiz Eduardo. Santa Maria da Vitória. Igelso. Santo Antônio Jesus. Minas Gerais. Nosso conterrâneo que está tudo nessa região. São Bernardo do Campo. Osasco, Guarulhos. Onde estiver. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês, né? Foi legal, né? Foi legal mostrar aqui a cidade de Chique-Chique para vocês. Agradecer de coração. Essas pessoas mal-humoradas, a gente tem que virar as costas. Eita, temperatura quente. Estamos aqui próximo ao letreiro, né? Ou seja, na Bia 052. Na Bia 052, que vai de Chique-Chique a Erecer. Direção para Erecer. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Valeu, meu abraço. Tudo de bom para vocês. Aqui é Rafael Raio. Aqui é Chique-Chique Bahia. A cidade mais linda da Bahia. Que só faz os melhores vídeos mostrando a nossa cidade, né? A cultura da nossa cidade. Aqui, em primeiro lugar, em todas as paradas. Quem pensar, imitação pode. Imitação. Número dado falso, né? Tem gente que aí botam seguidores falsos aí. Para dizer que tem aquele tanto de seguidor aí. Bata um print. Dizem que tem tanto de seguidor. E os meus seguidores é fiel. O tanto que eu tiver de seguidores, são todos fiel. Então, que Deus abençoe eles.